Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser aqui lavando as roupas pessoal. Tem bastante roupa suja pessoal, tem um bastido de pão de sujo aqui. Eu vou lavar pessoal, hoje vai ser aqui lavando roupa. Tem bastante roupa suja, como eu falei ontem, o creio está meio adietado assim. Ela está meio nozinha, dá para ela lavar mais, eu vou lavar para ela repousar mais pessoal, para ela dar uma repousada. É isso aí pessoal, eu vou começar a mão na massa, né? É isso aí. Vou começar aqui pelo choque de creio. Isso é o controle de baixo. Eu vou avaliar aquele dinheiro aqui no bolso, depois que eu molho que eu vou avaliar. Eu vou avaliar, porque o vídeo não ensarrou tudo ainda lá pessoal. Não se sabe, né, que eu estava com ele doente. Ainda está complicado ainda, ainda no laparto, onde o espírito pegou, ficou o carocinho ainda. Está dolorido lá pessoal. E o foçando dói. Eu trabalhando ali na horta, né, que eu estava arrancando aquela cor de banana aí. Ficou muito, ficou dolorido. Mas é isso aí pessoal, a gente não pode parar. Agora um negócio de nada, não pode parar, né? E é isso aí. Lavar as roupas de... As pernuras de rosa e creio. Vou economizar a água que a água é vida. Né pessoal? Não, 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 não. Deixar tudo. Quando a água vai até ele se rasga, vou limpar toda a sujeirinha. Agora, pessoal, vou avançá-lo para a parte de dentro também. Arrançar a parte de fora. E aqui na chácara do ursinho a rocha, pessoal, não falta serviço não. Aqui é lavando pano, é lavando prato, é limpando roça, é limpando mato e assim vai, pessoal. Desculpa aí, viu que não tem... Não estou podendo dar muita força não, pessoal. Manda o dedo aqui. Mas eu vou fazendo o melhor que eu puder. Manda o dedo aqui, pessoal. Aqui é natural. Olha aqui, pessoal. No sabãozinho em pó, né? E aí, pessoal. Vou começar aqui agora pela calcinha de Rose Crate. Tem... 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 Né, pessoal? Eu estou de volta, né? Vamos mandar uma calcinha. Uma peça íntima. Tem... Tem casal, pessoal, que tem... Tem nojo de pegar a calcinha da esposa. Sei não, poxa. Tem cara que... Tem homem que... Ou ele se faz, ou ele quer ser... Se grande ser. Tem nada demais para pegar a calcinha, né? Da sua esposa e lavar. Tem nada demais. É até melhor de lavar do que pão grande, pessoal. Tá vendo? Tão simples. Tem nada demais, ó. Ficou até cheiroso. Ficou mais cheiroso. Né? O cheirinho que tava antes de lavar ficou melhor do que... Depois de lavado, ó. Né? Vou até passar o sabão novamente. Vem aqui, pessoal. Roupinha íntima, né? Que aí você sabe. Né? Olha aqui. Tudo certinho, tudo... Vou colocar de molho aqui junto com o short, né? Que eu lavei que é da... Né? Que é da mesma pessoa. Aí pode colocar tudo junto. Não tem nada demais, né? Né? Agora, pessoal. Vou pegar a lavar minha correta agora. Tá vendo? Tá vendo? A calcinha, né? Agora eu lavar a cueca, pessoal. E tô começando por aqui. A aviã tá aqui, né? É muito boa. Não, você já trabalhou muito. Fica aqui. Eu que vou fazer... O serviço hoje. Não, não. Rosa, querido. É muito bom. A água, pessoal. É muito bom. Agora, pessoal. Vou começar aqui agora pelo... A água é uma coisa que eu não me engano. É muito bom. Eita, agora lembrei quando minha mãe lavava roupa. Naquela época era nas bicas, quem não sabe bica pessoal, era um canozinho escorrendo água e um lajeiro no baco, a gente pegava a roupa assim, a pessoa ia dar pedra. Era passar ali a sujeira, pessoal. Aquilo era um estampo, hoje em dia não, pessoal, hoje em dia, ela pega a roupa e joga numa máquina de lavar, ela mesmo lava, ela mesmo enxuga a roupa, né? Mas antigamente era tudo na manual, pessoal, era tudo diferente. Daquele jeito aqui, na aplação. Ficou limpinho o branco e chega a estar brilhando. Tá limpo o Ebrilux. E aí E aí, pessoal, estou aqui de volta, agora vou enxaguar, no termínio de lavar, agora vou enxaguar aqui, isso foi, né, pessoal, para colocar na maciante, né, para colocar no varal, né. E é isso aí, pessoal, não tem um jeito bem de mulher lavar, né, porque mulher já tem um jeito, pega assim, a roupa já trouxa, já tem um jeito, né, eu estou meio desengonçado ainda, pessoal, mas o importante é lavar e ficar limpo, né. Faz tempo, ó, pega só o arom, o cheiro do amaciante. Passar o calor. Você não está pegando, não está pegando o dedo, você também não pega o dedo, o irmão, mas o dedo é dolorido. E esse aí. Trabalhando na água, está vendo o campo, está vendo o pessoal, ó, ela ficou mostrando do buraquinho no rádio, foi a parte do espinho, né, está dolorido, porque ele estava dolorido, né, mas na água foi amolecendo, amolecendo, aí saiu, ó, acho que ele estava protegendo. E aí Esse aqui já separado, né, essas peças a gente, né, vou deixar aqui, para fazer ali. Vamos olhar com a mesa, vou trabalhar aqui na próxima parte aqui. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Tem homem né, que fala que mulher, que mulher não trabalha né, mas pra o pessoal, só sabe quem trabalha, tem que provar, que mulher trabalha demais Eu tô de mesmos doendo já pra tu lavar roupa pessoal, imagina a mulher lavar roupa, cuidar de casa, cuidar de menino, cuidar de almoço E muito ele não reconhece né, que a mulher não trabalha, que o homem trabalha mais do que a mulher Mas se for analisar direitinho pessoal, mulher trabalha, trabalha muito viu Eu já tô aqui com as mãos cansada já pessoal E aí pessoal, terminei de desenchar agora aqui né, como vocês viram né Agora pessoal, vou estender né, que eu não tô aqui no varal Eu tô aqui com as telhinha fininha, uma telhinha fina, fica sem costume pessoal Eu tô acostumado a lavar roupa grande né, pega uma peça íntima né, uns pedaço de pão pequeno para ficar perdido Olha meu, isso aí Tá chique de doer Aí eu vou gripar E parou cara, a almaria está agarrindo aqui Não tem um senso aqui, não tem um senso aqui, não tem um senso aqui É um benigoso do meu bebê Já amaiada pra falar mais amourinho, eu posso agarrir que é chuva aqui, vamos ver Não vai precisar de 90 É isso aí pessoal, tem outro baldo ali cheio de molho ainda, fui colocando na massinha até ainda pessoal, trabalhada hoje que recebou aqui na capa do céu na roda. E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, que só tem um papelão pra cá, né? Agora sim, que só tem um papelão pra cá, né? Mais sol, assim, tá? É uma boa escolha, é uma coisa muito boa escolha. É uma boa escolha. Agora, pessoal, eu vou conhecer daqui pra aqui pra frente, pessoal, que tem mais espaço. Pra você ver que eu não conheço, tá bom? Vou lançar aqui, pessoal, com essa toalha. O amazeno tá cheiroso, hein? Esse não chega aqui. Esse maluco, chura aqui. Vestido do meu bebê. Anenizado de pegador. Pessoal, vou colocar mais aversada a vermelha. Vou colocar a vermelha a desaversada, pessoal, que eu não gosto de estender roupa a avessada não, pessoal. Não é, pessoal? Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal, né? Para o... Perdão, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero agradecer aqui a vocês, né? A cada um de vocês que são inscritos no meu canal, que acompanha, né? Meus vídeos, né? Quero agradecer a cada um de vocês, né? De coração, que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Suas famílias, né? Você que é mãe, que Deus abençoe os seus filhos. E eu só tenho, pessoal, a agradecer a vocês, viu? De coração. E esse, pessoal, é um vídeo de hoje, né? Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês gostem, né? Que vocês compartilhem com seus amigos, com seus familiares, né? Que deixem seu joinha aqui, né? É muito bom, né? Você deixar seu joinha, seu comentário. E eu só tenho a agradecer, viu? E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês. Fiquem todos, né? Com Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu vou continuando por aqui o meu trabalho. É nóis. Tchau, tchau.